Se você está começando no mercado digital e quer saber como fazer pelo menos mil reais por mês, fica ligado nesse vídeo que eu vou te entregar os melhores mercados, os melhores nichos para você começar o seu projeto e faturar todos os meses. Ou melhor do que isso, eu não vou te entregar somente quais são os melhores mercados. Eu vou te ensinar uma fórmula, um segredo, um método para você encontrar infinitos segmentos que são possíveis criar sites de review para que você fature esse valor que eu mencionei, cerca de mil reais por mês. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui nós temos mais de 275 vídeos e todo santo dia tem um vídeo novo trazendo conteúdo de extrema qualidade para você aprender como posicionar melhor os seus sites nos mecanismos de buscas, trazer mais visitantes, conseguir mais vendas e, consequentemente, mais dinheiro no seu bolso. Então vamos lá para o nosso conteúdo que está animal. Ah, antes de começar o conteúdo, deixa eu te pedir aqui encarecidamente para você curtir e se inscrever no canal se você não é inscrito, para você não perder nenhuma novidade. Então, vamos embora. A primeira coisa que a gente vai precisar de fazer é utilizar uma ferramenta de planejamento de palavras-chaves. Eu vou utilizar aqui o nosso bom e velho Ahrefs. Planejamento de palavras-chaves é uma categoria, um tipo de ferramenta que consegue, que permite que a gente veja o que as pessoas estão procurando no Google. Com essa informação, eu vou conseguir saber onde que tem mais demanda e, com isso, eu vou conseguir criar o meu site de review nesse segmento porque eu sei que tem pessoas interessadas. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, diferente do que muita gente ensina, que você vai ver o que é que tem em busca e o que não tem, a gente vai utilizar um parâmetro que é super, super, super eficiente. Eu vou chegar aqui e vou escrever aqui a palavra melhores, tá? Eu chego aqui no planejador de palavras-chaves e escrevo melhores. Mas, Bruno, por que eu vou escrever melhores? Quando a gente colocar aqui em termos relacionados ou matching terms, ele vai me entregar tudo o que as pessoas procuram por melhores. O que é interessante? Eu, sabendo o que as pessoas procuram por melhores, eu sei o que as pessoas querem comprar. Por exemplo, melhores perfumes masculinos. Eu sei que tem pessoas que estão querendo comprar perfumes masculinos. Em determinado momento da jornada dele, ele procura, tá? Quais são os melhores perfumes masculinos? Aqui tem intenção de compra dentro desse segmento. Quando eu acesso aqui, ó, o melhores perfumes masculinos, para eu saber o que tem de variação lá dentro, eu vou encontrar uma série de palavras, ó. Os melhores perfumes masculinos importados, os melhores perfumes masculinos da Boticário, os melhores nacionais, os melhores natura, os melhores baratos, quais são os melhores perfumes baratos. Então, com isso, tudo isso daqui são ideias de segmentos que eu sei que tem um grande volume de pesquisa e que existem pessoas interessadas em comprar esses produtos. Então, eu consigo criar um site de review de perfume, por exemplo, porque eu já sei que tem pessoas querendo comprar. Por que eu estou explicando isso daqui para você? Nos últimos dias, muita gente tem me perguntado, ah, será que o nicho tal é bom? Será que o nicho tal é bom? Cara, é só aplicar essa fórmula. Você vai ver aqui, se o nicho que você está acreditando ser bom não se encontrar aqui, é porque ele não faz sentido, não tem ninguém querendo comprar. Beleza? Vamos ver mais alguns aqui, ó. Melhores perfumes femininos, melhores marcas de notebook, deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Melhores smartphones, vamos lá. Melhores jogos de Playstation 4, o que mais que a gente tem aqui? Melhores, ó. Melhores cartões de crédito também, melhores cartões de crédito. Quem está procurando melhores cartões de crédito é porque ele quer um cartão de crédito e não sabe qual. Então, ele consegue encontrar a solução dentro do seu site de review. Até porque, né, o seu site de review, ele vai falar sobre os produtos. Então, ali ele vai conseguir tirar as dúvidas e consegue comprar melhores anticoncepcionais, melhores Whey Protein, melhores smartwatches, melhores notebooks. Então, tudo que as pessoas querem comprar, eles, naturalmente, eles vão pesquisar pela palavra melhores, lá dentro do Google. Porque ele está num momento onde ele já teve o interesse em comprar aquilo ali, já surtiu o interesse, ele só não sabe qual. Então, é um grande indicativo para que você consiga entender qual é o comportamento do usuário, o que eles buscam para comprar, para você criar o seu site de review. Como este. Por exemplo, esse daqui é um site que foi encontrado através desse mesmo segmento, dessa mesma busca. Melhores fones de ouvido. Então, ó, melhores fones de ouvido, tinha muita gente procurando por melhores fones de ouvido. Então, esse site aqui, ele fala sobre melhores fones de ouvido. Então, tem o melhores fones de ouvido Bluetooth, melhores fones de ouvido com microfone, melhores fones de ouvido gamer, melhores fones de ouvido Rekset. E por que isso daqui funciona? Porque as pessoas já querem saber sobre esses produtos. Ele já quer comprar um fone Bluetooth, mas ele não sabe qual. Então, o que ele faz? Ele pesquisa lá no Google quais são os melhores fones Bluetooth. Eu identifiquei que ele tem uma demanda, Então, eu vou lá, eu crio o site que atende essa demanda. Eu tenho aqui, ó, melhores fones de ouvido à prova d'água. Quando eu acesso esse conteúdo, esse conteúdo, ele tem nada mais, nada menos do que um review. Um review explicando todos os detalhes do fone de ouvido, né? Esses aqui são os melhores. Aí tem esse aqui, o JBL Endurance, Dive, prós, os contras. Eu tenho aqui, ó, JBird Vista, também que é um outro fone, né? Tem aqui o link da Amazon, pontos positivos e pontos negativos. O High Low também, outro fone. Então, tem vários fones aqui. Só pra poder constar, caso você esteja perdido aqui, tá? Mas o que eu vou fazer com isso? Todos esses sites de review, eles trabalham com a afiliação da Amazon, tá? A Amazon, ela tem o maior programa de afiliados do mundo. E aqui dentro da Amazon, existem mais de 16 milhões de produtos que você pode promover. Então, a chance de você encontrar uma palavra aqui, um segmento, que não tenha na Amazon, é mínima. Porque a Amazon tem 16 milhões de produtos, qualquer um pode se afiliar e receber de 8% a 15% de comissão em cima da venda. E é muito simples, porque o cadastro é gratuito, não leva nem dois minutos pra você poder fazer a sua conta. E depois que você tem a sua conta na Amazon, qualquer produto, absolutamente qualquer produto da Amazon que você quiser promover, é só você, por exemplo, essa cadeira aqui, ó, é só você clicar aqui em cima, quando você tem a conta criada, associado à Amazon, essa barra fica disponível dentro do seu navegador. Então, é só você vir aqui, ó, em texto, e aqui você já consegue copiar o link de indicação. Então, quando você coloca esse link aqui de indicação dentro do seu conteúdo, automaticamente, quando as pessoas têm o seu review, por exemplo, lia esse review aqui, ó, olhei esse review, me interessei por esse produto. Clico aqui, automaticamente, ele já tem o link de afiliado incluído, né? Já tem o link de afiliado, então, essa compra aqui, ela gera uma comissão. Então, é dessa forma que pessoas de vários níveis, iniciantes, intermediários, até os usuários mais avançados, estão fazendo uma grande grana na internet de forma 100% orgânica, criando sites de review com palavras e segmentos onde as pessoas já querem comprar. É extremamente fácil identificar depois que você conhece esse método. Esses sites são criados, os conteúdos são publicados, as pessoas encontram eles no Google, leem o que eles já querem comprar, você faz um favor para a sociedade trabalhando dessa forma. Porque você não precisa de vender nada, você só simplesmente está indicando, né? Você está indicando, ah, esses aqui são os melhores fones. Eu fiz uma análise e esses aqui são os melhores fones. Pesquisei na internet como se fosse um trabalho de escola, pesquisei, vi vários vídeos aqui no YouTube e descobri que esses produtos aqui que eu estou te mostrando, eles são os melhores desse segmento. Então, o usuário que já quer comprar, ele acaba clicando aqui na Amazon, vai lá para dentro do site da Amazon, dentro do site da Amazon, ele encontra um ambiente completamente seguro para fazer a compra porque a Amazon é o maior e-commerce do mundo, sabe que vai entregar e vai entregar rápido, sabe que não vai ter nada de errado, então ele compra e nem sabe que você está ganhando uma comissão em cima dessa indicação, tá? Porque você não faz a venda, você só faz a indicação, beleza? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, quiser conhecer mais de como criar site de review, qual tema que você deve usar, qual processo que você deve seguir, você tem que conhecer a minha comunidade de SEO. A minha comunidade é uma comunidade onde eu dou uma mentoria semanal para vários membros, onde eu ensino como criar passo a passo do zero um site de review, como escolher o melhor segmento, como criar os conteúdos, toda a parte técnica, tudo o que você precisa saber para criar do zero, mesmo que você seja iniciante e fazer esse site chegar no topo das pesquisas, conseguir tráfego e vender organicamente, você encontra aqui dentro da comunidade. Então, além dessa mentoria semanal, a comunidade tem dezenas de treinamentos que vão te ajudar a trilhar esse caminho. Aqui dentro dessa página que eu vou deixar o link aqui na descrição, você tem todos os detalhes para a comunidade. Lembrando que a comunidade, as vagas são limitadíssimas e nem sempre estão abertas. Nesse momento que você está vendo esse vídeo, por um acaso, as vagas estão abertas e você consegue fazer a sua inscrição com preço promocional, mas por tempo limitado, porque as aulas, elas acontecem toda semana. E se tiver muita gente lá dentro, a gente vai ter uma queda de qualidade muito grande, porque todo mundo interage, todo mundo traz os seus casos, eu analiso os projetos dos participantes, então fica muito ruim. Então, no momento, as vagas estão abertas e você consegue fazer a sua inscrição clicando no link aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e até a próxima. Música 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 Música